De acordo com o delegado Felipe Souza, a prisão da mulher foi realizada há poucos dias. Decorrente de sentença condenatória de uma mulher que estava residindo aqui em Palmas, ela estava foragida, veio para Palmas, nós acreditamos justamente para se furtar a aplicação da lei penal. O delegado informou ainda que a mulher teria cometido o crime na cidade de Marília, São Paulo. Como o mentor intelectual de um assalto ao próprio tio. Naquela ocasião ela teria combinado com o ex-companheiro dela e mais um menor de idade para que assaltasse o tio dela porque ela tinha informações privilegiadas de que ele iria sacar o dinheiro, de que ele portava um celular ali. Então ela acabou sendo condenada no estado de São Paulo e acabou vindo a fugir aqui para o Paraná. A troca de informações entre as polícias resultou nesta prisão. Nós conseguimos então identificar o local onde ela estava e efetuamos a prisão. Ela foi condenada em São Paulo a cinco anos e quatro meses de reclusão e estava foragida aqui, não possui familiares aqui. Então a gente acredita que ela realmente veio para cá justamente para se esconder mesmo, para ficar foragida e não ter que responder ao processo. Na verdade ela respondeu, mas para não ser presa e não ter que cumprir a pena. A mulher continua presa na cadeia pública de Palmas.